Música Salve galera, tô com a Lansplante, com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês novidades da atualização 14, beleza? Sobre aqui a bancada de laboratório, tá? Que fabrica o granada de gás, mano Para a gente poder estar utilizando nos zumbis aí, tá? A gente precisa desses recursos aqui, tá? Esses recursos são muito simples, a gente vai farmando nos zumbis aí no mapa, tá? Se não tem vídeo no canal, eu já vou estar gravando Estou gravando todos os eventos aí, todas as dicas, bugs, macetes Para você estar se dando muito bem aí e evoluindo muito rápido, tá galera? Então se você está chegando no canal aqui através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações Para você não perder uma novidade, tá? Sua presença aqui é muito importante Já deixei seu likezão para fortalecer já logo de início de vídeo, beleza? Então esses são os recursos aqui para a gente poder estar produzindo ele Deixa eu ver aqui o que está faltando Sangue verde Vou produzir um Mano, o efeito dele é incrível, tá? Eu testei Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona Vamos ver aqui Coloca mais Vamos ver o quanto que vai dar para a gente... Ó, pular Pula Pula, pula Beleza, esses foram o que deu para a gente estar fazendo no momento, ó Dá para fazer, falta o cérebro Vamos lá, cérebro Vamos fazer a maior quantidade de itens possíveis aqui Porque é bem facinho de estar conseguindo isso aqui, tá galera? Eu vou trazer o vídeo para vocês aí É muito fácil Ó, a gente conseguiu fabricar 10 Deixa eu colocar essas coisas aqui, ó A gente conseguiu fabricar 10 dessa daqui E eu vou no mapa lá mostrar para vocês, tá? Vou atrair os zumbis tudo, ó Ainda não entendemos a natureza dos esporos Mas definitivamente não fazem pessoas se sentirem melhor É, garoto Beleza, galera? Então vamos lá Eu vou no posto lá da Genesis Para mostrar para vocês, beleza? Bora! Beleza? Agora a gente vai nesse mapa aqui, ó Posto avançado da Genesis Caraca, mano Minha gasolina e energia está indo embora nisso aqui O curandeiro apareceu lá na minha casa Me entregando XP Ah, rapaz Eu fui fazer o bug do curandeiro Meu jogo fechou Falei, ah, deixa quieto Vamos lá Chegamos aqui Vamos fazer Atrair todos esses zumbis aqui Nossa, cara Não tem problema Vamos aqui, atrair todos Eu vou tacar o antídoto nele E vocês vão ver que legal, tá? Galera, você está curtindo a gameplay aí? Já deixe seu likezão Para fortalecer Ajuda demais Coisa boa, hein? É, mano Vamos chamar todos esses zumbis aqui Certo? Tem uma lítio Mano, eu vou encher minha vida aqui Porque meu jogo às vezes trava Já tem muitos zumbis em cima de mim, ó Certo? Vem cá vocês também Vou chamar eles tudo para o canto Colocar a autocura Esperar tudo juntar aqui, ó Ó lá Eita, pega, mano Caraca, mano Isso é incrível, mano Dá um salve aqui, ó Eita, danada, hein, mano Tirar um print para mandar para a galera do grupo aqui do WhatsApp E galera E galera, se você não está no grupo aí do WhatsApp Link na descrição Beleza? Para você poder estar entrando aí Interagindo com a galera Muito bom mesmo Tem um grupo do Facebook Mano, olha o tanto de item, cara A gente fez eliminação de uma só vez, mano Vocês... Nossa, mano Olha o tanto Eu só não atraí todos, galera Porque tem mais lá dentro, tá? Só não atraí todos Porque meu celular... Caraca, ele trava demais Aí se eu chamar muitos Você pode chamar todos os zumbis aí de uma vez, mano Vamos atrair os outros ali Caraca, mano Que divertido isso aqui Gostei, hein, galera Uma tática muito incrível Para vocês poderem estar utilizando Mano, eu estou gravando tanto vídeo Eu não sei se o YouTube vai conseguir entregar Todos esses vídeos aí Que eu tenho para gravar, cara Ele... Ele... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Abrimos todos esses andares que tem aqui, né? Não ficou faltando os zumbis daqui de dentro? Perfeito, ó Opa, vamos... Abrir aqui, ó Poderia estar aberto essas portas aqui, tá? Mas tudo bem Não tem problema, não Certo? Vamos vir aqui Tem mais zumbi para cá Opa, vou encher minha vida Opa, vou atrair todo mundo para cá, ó Opa Tá, moleque Doido, mano Explodiu todo mundo É, garoto Sucesso, hein, galera Nossa, mano Se você gostou aí de... É... Essa dica de como está utilizando esse recurso aí Já deixe seu likezão aí para fortalecer, mano Que é muito importante, tá? Se você é novo no canal, se inscreva, mano Last day, cara Last day, hein Se você gosta do jogo Você tem que estar inscrito aqui no canal, mano Sucesso Link dos canais de parceiros também na descrição E eu agradeço para os membros Dark Core aí também, mano Tamo junto Opa Eita, pegou Você pegou a gente aqui? Certo, vambora Ah, faltou essa aqui, mano Ah Ficou faltando um só Não tem problema não Tá, galera Conseguimos os recursos aí Vamos dar uma olhada nos baús O que tem aqui Vou mostrar para vocês E a gente gastou o que? Duas, né? Só duas, mano Dessa daqui de veneno Dá para a gente poder estar Utilizando essa... Opa Eu passei pelo barato ali Esse barato Nos outros mapas também, tá? Eu só fiz uma demonstração Aqui nesse mapa Porque nos outros mapas Eu já... Eu já gravei... Opa Ai, caramba Esse negócio aqui é ruim, mano Nos outros mapas Eu já gravei tudo, né, galera? Eu decidi trazer esse mapa aqui Com essa estratégia, mano Muito bom Vou pegar todos os baús aqui Para vocês verem O que tem chance de vir Certo? Aqui eu acho que é o mais interessante, né? Então tudo que a gente conseguiu A gente vai estar... São recursos para a gente estar fazendo Essa bomba, né? Muito legal mesmo Comentem o que vocês acharam E limpando E mais fácil Dá para atrair todos zumbis de uma vez Mas que nem eu falei Meu celular aí Ele é meio fraco, né? Mas sucesso Grande abraço E fui!